Esse é o residencial Pianco 7, obra entregue em 2014 pela Prefeitura de São Luís. Com 496 unidades habitacionais, o conjunto foi destinado para atender pessoas carentes e famílias que moravam em áreas de risco do bairro Saviana. Mas, apesar das mudanças, os moradores afirmam que estão com medo que ocorram desabamentos no local. Isso porque parte da avenida principal do residencial cedeu. As rachaduras estão nas paredes, calçadas e até na avenida. A comunidade já acionou a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. A gente já teve lá na Defesa Civil, eu mais o 5, o Sr. Rafael, e eles ficam de vim aqui, a gente já acionou a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, para eles virem aí, eles virem aí, olharam e disse que ia notificar a trevisa, né? E aí, até agora nós estamos aguardando, né? Porque cada dia que passa, está piorando aí, como vocês estão vendo, e não está passando ninguém, e se der uma chuva dessa bem forte, é como ele falou, que o nosso bloco 1 e o bloco 2 vai estar correndo em risco, e os moradores estão tudo em pânico. Segundo os moradores, a construtora responsável pela obra fez apenas alguns serviços de reparos, colocando areia nas partes mais críticas. Quem passa pelo local precisa reduzir a velocidade e mudar o percurso. Os ônibus também não passam pela via, um problema ainda maior, já que os moradores afirmam que a frota não é suficiente para atender a grande demanda. Só tem um ônibus, né? Que faz a linha até a integração, e a gente já tentou arrumar outro ônibus para ir até a Deodoro, porque tem muita gente que trabalha no centro, e tem uns que é obrigada a pegar na integração para se deslocar para outros lugares mais longe, né? Então a gente já lutou pela prefeitura, inclusive a síndica do Piancó 8 e do Piancó 7, já fez um pedido para colocar mais um ônibus para ir pela Deodoro e outro pela integração. Para quem mora nos apartamentos e ainda é obrigado a pagar as parcelas, fica em satisfação. Pago R$ 36,00, dois anos que eu estou aqui. Sai cínico, se paga o condomínio, se paga tudo aqui, e é tudo assim.